Música 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 Agora estamos aqui no Shikansen Saindo de Kakegawa indo para Tóquio Música 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 Maria de Armaço Sim Música Música Mais uma vez a gente esta perdido para achar o rosto E agora? Eu checo Um monte de mala ai Eu acho que é assim, tinha a ciência à frente de restaurante para eles viram aqui. Ô Dani, filma o seu puxador de acender luz aí. Ah, esse aqui é um acendedor normal para luz. Normal sim. Para o meu, acho que eles improvisaram só um pouquinho. Aqui está a luz, né? Aqui está o puxador, um pôr de dente. Ah, que legal, né? Ah, para isso que serve, Marcio, esse negócio que não tem espeta aqui em cima, para vir um acendedor. Já um, né? Não sei, o meu não tem. Quatro horas. A gente vai jantar. Aqui é uma cartinha... Shhh! Uma cartinha do malucão. A gente descolou aqui, ó. UBS. Mostra o bagulho aí. Mostra o bagulho? E, Marcio, está preparado? Eu estou, né? Está nervoso? Você me deixa nervoso. Vou roubar as duas aí. Abre aí, abre aí. Não, né? Deixa fechado. Não, não. Ah, abre aí, velho. Deixa fechado. Melhor. O que tem aí é zoado. Aí, ó. É o provisório? Não, não fala disso. É porque certo, ele pode cair aí. Ah, então tranquilo. Deixa assim, deixa assim. A Dani, daqui a pouco, vai estar engaged. Engraçado, né? Engraçado. Enquanto isso, a gente assiste jornal, então. Jornal. Ginza. Você também está muito chato, meu Deus do céu. Que que você está falando aí, velho? Nossa, o jornal é muito chato, meu. Puta, está enchendo o saco. Nossa, está vendo essa janela aí? Eu vou jogar ele por essa janela aí. Não dá. Temate. A gente pega a linha roxa, essa linha de... Janzomon. E vai até o Temache. Depois a gente pega a Moreno Onche lá e vai até a Ginza. Moreno Onche. Hoje é importante, né? E o Nagai está chato pra caralho. Eu acho que ele tem que tomar o culo. De obongar. Ó, os banheiros transparentes aí. Ó, o Dani está com o cartão. Hum? O Dani está com o cartão. Ó, transparente o bagulho aí, velho. Não dá pra ver nada. Não, essa porta não coisa. Ó, a gente vai descer então. Sem cartão. Passa o cartão aí, mano. Hã? Nossa, eu tenho um guest. Não tem de toalha aqui? Não, 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 não. Vai fechar mó rápido. Segura essa merda. Nossa, que mentiroso esse hostel, cara. Sakura Rosa. Mentiroso. É no 1 ou B1? 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 B.A.S. Holster. Deveia chamar B.A.S. Holster. Aí ó. A única coisa boa que tem tá aqui fora. Que é as... Ah, oi, isso daí é bom. Pra cá tá a avenida. Pra lá tá a outra avenida. Estão filmando pra cá fechar, né? Acho que vai ser o filme mais chato do mundo. E aí ó. 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 Podemos falar japonês? Nooo. Em inglês. Que tipos de bebê você gosta? Ah, drink. Drink? Não? Vou comer em casa só. O palitinho ainda tá na hora que eu tô. Obrigado. É tudo junto. Ah, depois a gente vai no bar. Esse drink aqui não tem carvão. Eu acho que tem que ficar. Mas é bom pedir, né? Acho que não precisa não. Shoyu? Vê se tá bom. Vê lá, mano. É isso aí. Bom? Bom ou animal? Animal. Quer comer gohan? Boa. Não gostou. Quero mais gohan. Quero demais. Mais rosa. Eu quero mais grande rosa. No meu quarto, por favor. Eu quero mais rosa. Eu tô comendo metade, metade. Não tô com frango. Ah, não. Acho que é frango, hein? Oxi, né? Pô, você vai querer comer tudo. É frango esse negócio aí? Põe isso aí primeiro, frango. Põe tudo isso aí. Eu sinto o rosto com o olho. Tchau. O que aconteceu agora, Dani? Como assim aconteceu? Ai, o Odissa, o Odissa. O menino veio me trazer a carta e fiquei pensando... Como assim uma carta pra mim? De um admirador? E aí? Tem inscrito em coisa, hein? Fiquei pensando, ué, por que você trouxe meu nome? E aí? E depois? Aí eu abri pra ver, né? E aí? Olha que bonitinho. Aí eu não tirei da mensagem, né? Já abriu a linha do Marcio. Falei, aaaah! Aí falou, sem problema, já deu o cartão, tonto. O cartão tonto, né? Porque não seria um, né? É. Então quer dizer que... Já era? Já era. É. Sabe que não vai dar esse filho de solteiro. Acho que vai. A gente vai levar ele no arcade. Deixa comigo que não tem rolo. Vou dar um beijinho pra câmera, vai? Não. Sim. A hora ele pedia conta, né? Não. Como que você vai ter conta primeiro? Vai, Dani. Sem você! Parece que tá com um super problema na vida. Eu não sei falar melhor. Oi! Oi! Ai! Tô! Tem um... especial! Sei lá, meu. Foi muito bom, né? É um jantar normal. É. Nossa, chegou lá os dois conversando de boa. Então eu acho que esperava outra coisa. Agora eles vão lá, vão focar e é isso aí, tipo, de boa, tá no normal. E aí, Kings? Kings. Kings. Ô, a mocinha tá com dor no pé. Vamos. A mocinha tá com dor no pé.